Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. Um anestesista foi preso temporariamente nesta segunda-feira por agente da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, por estupro de vulnerável. O colombiano Andrés Eduardo Onati Carrillo, de 32 anos, é suspeito de violentar ao menos duas mulheres sedadas durante cirurgias. De acordo com a Polícia Civil, o médico, que atuava em unidades públicas e particulares do Rio, ainda gravava os crimes e armazenava o conteúdo. Andrés Eduardo foi preso no apartamento em que mora com a esposa, em um condomínio na Barra da Tijuca. O médico está em situação legal no país. A justiça expediu o mandado de prisão e busca e apreensão contra Andrés por estupro de vulnerável. O médico é ainda investigado por produzir e armazenar pornografia infantil em outro inquérito. Até o momento desta gravação, a defesa do colombiano não tinha sido encontrada. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, impôs 1.108 sigilos de 100 anos, de acordo com o levantamento da ONG Transparência Brasil. Deste total, 413 foram considerados indevidos. A organização não governamental obteve os dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Os números foram divulgados pelo portal UOL. Os dados mostram ainda que, desde 2015, o governo federal decretou 1.379 sigilos de 100 anos. O governo Bolsonaro responde por 80% desse total. Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira após matar a filha de 1 ano e 11 meses em Coelho Neto na Zona Norte do Rio. A autora do crime, identificada como Mila Cristina de Oliveira, também tentou se matar com a ingestão de chumbinho. Está internada sob custódia na UPA de Irajá. De acordo com vizinhos, Mila não aceitava que o pai da criança visitasse e levasse a menina, o que teria motivado o crime. Segundo os relatos, o pai teria buscado a criança na tarde de domingo e levado no início da noite. Ao buscar a menina, a autora do crime já teria entrado em casa carregando a filha com violência. Segundo a PM, os agentes do 9º Batalhão receberam a informação de que uma criança teria sido morta dentro de casa. Ao chegarem no local, constataram o fato. Mila foi presa em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, a autora ainda teria deixado uma carta na qual confessava o crime. O Ministério da Saúde iniciou nesta segunda-feira a distribuição de mais de 740 mil doses de Coronavac a todos os estados para a retomada da vacinação de crianças de 3 a 11 anos de idade contra a Covid-19. A falta de doses destinadas ao público infantil já acarretou problemas na vacinação. Na cidade do Rio de Janeiro, a campanha chegou a ser paralisada, mas foi retomada após a entrega de um novo lote de imunizantes pelo Ministério. Segundo dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa, aproximadamente 57% das crianças de 3 a 11 anos aptas a receber a vacina tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. E 39% têm duas doses. Além das duas aplicações, o Ministério da Saúde passou a recomendar para crianças de 5 a 11 anos de idade um reforço com imunizante da Pfizer. E para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho